Eu tenho uma palavra na garganta, e não a solto, e dela não me livro. Ainda que me arraste seu empurrão de sangue, se a soltasse, queimaria o pasto vivo, sangraria o cordeiro, faria cair o pássaro. Tenho de desprendê-la da minha língua, encontrar uma toca de castores, ou sepultá-la com cal e mais cal, para que não guarde como a alma o voa. Não quero dar sinais de que vivo, enquanto é que por meu sangue venha e vá, e suba e baixe por meu louco alento. Ainda que meu pai Jó tenha dito, ardendo não quero dar-lhe, não, minha pobre boca, para que não rodeie e a encontrem as mulheres que vão ao rio, e se enrede com suas tranças. Ou ao pobre Matagal retorça e abrase. Eu quero lançar sobre ela violentas sementes, que em uma noite cubram e afoguem, sem deixar dela o cisco de uma sílaba. Ou destroçá-la assim como a víbora, que ao meio se divide com os dentes. E voltar para minha casa, entrar, adormecer, separada dela, fatiada dela, e despertar depois de dois mil dias recém-nascida do sonho e do esquecimento. Sem mais saber que tive uma palavra de iodo e pedra hume entre os lábios. Nem saber despertar-me de uma noite, de uma morada em país estrangeiro, da cilada e do raio à porta, e de minha carne vagando sem sua alma. Bem-vindos ao B de Barbário, hoje eu vou falar com vocês sobre A Mulher Forte e Outros Poemas, de Gabriela Mistral, traduzido por Davi Diniz, e publicado aqui no Brasil pela editora Pinar. Lembrando a todos que não conhecem a editora Pinar, é uma editora que publica seus livros por financiamento coletivo, eles sempre têm alguns exemplares logo após o fim do financiamento, mas não são muitos. Então, caso vocês tenham interesse em algum livro do catálogo deles, vale dar uma corridinha para garantir. Hoje em dia, essa é a única coletânea de contos da Gabriela Mistral, disponível em português e que seja adulta. A edição Olhos de Vidro também tem um livro de poemas da Mistral, mas é voltada para o público infantil. Aqui a gente tem, então, os títulos de Isolação, de 1922, Ternura, de 1924, Tala, de 1938, Lagar, de 1954, Poema do Chile, de 1967. Esse livro aqui é bem interessante porque ele reúne essas diversas obras da Mistral, que para quem não conhece, é a primeira mulher latino-americana a receber o Nobel, mais que isso, é a primeira pessoa latino-americana a receber o Nobel de Literatura. E aqui na obra dela, a gente percebe que existe um movimento muito interessante. Os primeiros livros foram os que eu acabei gostando menos, não por uma falta de capacidade literária da Gabriela, muito pelo contrário, ela escreve muito bem, mas porque a temática da religião, principalmente do ponto de vista de uma mulher devota, é muito presente e é uma coisa que eu não costumo gostar muito. Mais pra frente, ela vai trazendo novos elementos pra essa poesia, como todo o imaginário latino-americano, a própria geografia do Chile, né? Então, ela fala de cordilheira, pedra, água. Tem uma frase muito bonita do tradutor aqui no postfaço sobre isso, eu vou ler depois. E ela vai adicionando elementos que eu acho que enriquecem as temáticas da sua poesia, que já era muito bem escrita. Gabriela Mistral, além de uma poeta excelente, ela tem uma história muito interessante. Ela foi responsável pela implementação de sistemas de ensino em diversos países da América Latina, não só no Chile, mas essa discussão sobre a educação também, das mulheres, dos povos originários aqui na América Latina. Então, é muito importante a presença dela também na militância pela educação. Ela é reconhecida e comentada, por exemplo, por poetas como Pablo Neruda, porque ela era essa figura sempre presente no imaginário coletivo desses povos de língua espanhola na América Latina. E a gente tem um pouco dessa recapitulação da vida da Mistral aqui no final, que eu achei bastante interessante, mas eu confesso que se eu soubesse o teor desse postfaço, teria lido ele antes, porque eu acho que ele pode ajudar, e aí fica a minha dica para quem ainda não leu, ele pode auxiliar muitas interpretações no sentido de a gente entender qual momento da vida Gabriela Mistral estava vivendo. Então, a gente consegue entender por que certos elementos estão entrando ali. Não que isso seja necessário, mas eu gosto de fazer esse tipo de interpretação. E aí tem aqui a frase que eu falei para vocês, que o David Diniz coloca no postfaço, ele coloca assim, não será em vão ressaltar que a geografia chilena principia nos cumes dos Andes e termina nas margens do Pacífico. É uma paisagem que se arranca da pedra para lançar-se às águas. Talvez por isso o Chile não seja apenas um país, é também uma experiência de abismo e vertigem. E eu acho que é muito isso que a Gabriela traz aqui, porque ela tem essas personagens que estão nos seus poemas e que estão sempre à beira de alguma coisa. E tanto à beira de um precipício, quanto à beira do mar. Então, eu acho que é possível mergulhar e é possível desistir a partir dos pontos que a gente tem aqui. É sempre um tudo ou nada. E eu gosto muito dessa força na poesia da Gabriela. Em especial, eu gostei muito do livro de poemas Lagar. É o que eu mais fiz marcações. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque tem o corte colorido. Mas o livro está inteirinho marcado aqui na lateral. Desde os primeiros textos, né? A gente tem uns textos em prosa da Gabriela abrindo o livro. Desde esses momentos eu já estava marcando tudo. Ela falando muito do fazer poético desse texto selecionado para abrir o livro. Depois também muitos poemas escolhidos. Porque eu acho que dá um bom panorama, né? Da obra de uma autora que a gente não tem publicação no Brasil, infelizmente. E que é muito relevante, não só pela sua importância literária, quanto política. A gente depreende muito isso de alguns poemas dela. A gente vê como, apesar de ela ter feito uma tour pelos Estados Unidos, ela ter tido essa relação que não era de conflito com países que eram colonizadores tanto territoriais quanto culturais da América Latina, que ela reivindica seus passos nessa literatura. Seja por essa geografia, seja pela mitologia, seja pelas crenças. Ela sempre pontua muito bem de que lugar ela fala, de onde sai a sua poesia. Eu também fiquei muito curiosa para saber um pouco mais sobre uma fofoca que eu fiquei sabendo por causa desse livro. Eu acho que pós-fácil bom é pós-fácil que tem fofoca. E a Gabriela Mistel, para quem não sabe, ela morou um tempo no Brasil. Tanto é que um dos textos aqui do início, se eu não me engano, ele é assinado em Petrópolis. E ela tinha uma interação ali, então, com o autor alemão Thomas Mann. E o Thomas Mann tinha uma secretária, que era a Doris Dana. Quando o Thomas volta, né, para a Alemanha, se eu não me engano, ele estava exilado, a Doris passa a acompanhar a Gabriela. Circulam-se boatos de que elas tiveram um relacionamento. E eu acho interessante essa ideia de como se reconstrói a história quando a gente supera alguns preconceitos, né. E um dos preconceitos que é preciso superar para poder reescrever a história da Gabriela de uma forma mais assertiva, talvez seja não só o de gênero, mas também o preconceito contra LGBTs. O que o Davi Diniz coloca aqui, ele fala um pouquinho mais do que eu vou ler para vocês sobre isso, mas isso aqui é a parte central, eu acho. Doris Dana acompanharia a Gabriela até o final da vida, recebendo parte da herança e do esporte literário da escritora, bem como traduzindo e editando a obra mistraliana no idioma inglês. Muito já se especulou sobre a relação entre ambas. Há nos arquivos mistralianos uma epistemografia trocada entre as duas mulheres que revela a paixão que as aproximou em vida. Até bem recentemente, a crítica literária e a opinião pública negaram a relação homoafetiva entre Gabriela e Doris, ou então situaram o desejo sexual apenas do lado de Dana, mas intensamente em sua comunicação, expondo uma Gabriela maternal frente ao suposto oportunismo de uma mulher de 30 anos mais jovem. Mas revisionismos críticos da nossa contemporaneidade vêm abordando a questão por outra ótica. Então, assim, muito bom que a gente possa se deter nesse fator, né? Gabriela, essa que, além de ter escrito este poema, é essa mulher forte, é essa mulher militante que se coloca pelo outro, que tem uma vida política, literária importantíssima na história das mulheres, na história da América Latina, que tangencia tudo isso, poder ter essa mulher com sua história valorizada, com seus afetos bem recebidos nesse ambiente, até porque os seus afetos nada dizem sobre a sua produção literária, eu acho que só temos a ganhar. Pode possibilitar diversas outras chaves de leitura dos poemas escritos após os encontros dela com a Doris Dana. E é isso, pessoal, eu acho que sobre Gabriela Mistral não tem muito o que dizer, eu acho que ela ela tem uma poesia que ela é muito peculiar, eu acho que dentro da América Latina eu nunca tinha lido uma poesia tão formal, eu não sei se isso tem a ver com o fato de que eu leio muito mais contemporâneas do que autoras um pouquinho mais clássicas, ainda lembrando que acho que dá pra fazer esse debate aqui, né, a Gabriela Mistral é uma autora bem recente, mas talvez ela se coloque nesse espaço, né, de clássico muito pela premiação que teve, e não necessariamente por um reconhecimento geral porque não tem, né, se no país vizinho que é o Brasil ela não tem publicações, a gente já vê o legado de esquecimento em cima da sua obra, mas essa talvez pequena introdução, pequeno pezinho que ela tenha no cânone literário, né, já a coloque como uma autora clássica. A minha grande questão aqui com a Gabriela Mistral é que essas formalidades em alguns momentos me afastam, em alguns momentos me aproximam, e eu não entendo muito bem como é que esse movimento se dá entre a Bárbara leitora e Gabriela escritora, mas eu acho que ela é o tipo de livro que, ela é o tipo de autora que eu acho que não existem meio termos com ela, ou você gosta ou você não gosta. Confesso que alguns livros aqui eu não gostei muito, principalmente os primeiros dessa seleção aqui, mas eu acho que é importante que tenha, porque eu não gostar dos primeiros é uma questão de gosto, né, pessoal, agora se a Pinar tivesse escolhido colocar 3, 4 livros que fossem muito parecidos, não daria um panorama verdadeiro sobre a obra. Aí poderia ser que eu gostasse muito mais, por ter mais dos livros que eu gostei, mas a pessoa que gosta mais, por exemplo, da fase mais devota da Gabriela, não entraria em contato com isso. E a gente poderia também perder uma noção histórica do que acontece na obra dela, que pode não interessar a muitos, mas interessa a mim, é por isso que eu sou uma grande fã de antologias poéticas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, fica na balinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela, deixem seu like também para ajudar na divulgação do vídeo aqui na plataforma, ajuda demais mesmo, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.